É, minha gente, um pouco mais cedo nós tivemos aí um trailer que a Bandai Nanko liberou do Dragon Ball Spark in Zero, trazendo detalhes dos modos de jogo, tela dividida que retorna, modo multiplayer online aqui também e muito mais que eles revelaram pra gente, tá no vídeo publicado mais cedo aqui no canal, confiram lá, mas agora nós precisamos ver aqui pessoal, como vocês podem vislumbrar agora na tela, 11 minutos inteiros de puro gameplay de Dragon Ball Spark in Zero, que muitos felizados tiveram a oportunidade de jogar lá na Summer Game Fest, saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho de Dragon Ball Spark in Zero aqui no canal, já aproveita e poder deixar o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e confiram, como eu disse, o vídeo que publicamos mais cedo desse mesmo jogo, trazendo detalhes sobre os modos dele, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá conferir esses 11 minutos de gameplay intenso, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, ó, nós temos a intro e também a batalha episódica, pelo que eles estão mostrando aqui pra nós, né, vamos ver. É, episódio de battle e versus gameplay. Não é o seu Saiyan blood boiling com a excitação dos pensamentos? Calma! Se você acha que eu teria que se juntar com você, então você é louco do que você olha. Eu não posso te ajudar, mas me perguntar, aquele filho atrás de você, que é o seu filho, que é o seu filho, então dê uma conferida lá no canal deles depois. Esse garoto, em verdade, tem o Saiyan blood. Não é por isso tentar esconder ele de mim, eu posso ver sua história daqui. A gente tem um vislumbre melhor ali do HUD também, ó. Caraca! Carregando os ataques, ataque especial ali embaixo. Ó, carregou o Kamehameha ali embaixo, no canto inferior de esquerda, vocês viram lá, ó. Solar Flare, Wild Sense, Kamehameha, tinha umas paradas ali. Nossa, debaixo d'água, que louco. Tá bem da hora, hein, as porradas. E aí vem o quê? Anúncio no vídeo dos caras pra nós. Que beleza, vamos lá. Ele não é para pro Raditz, né, e a força cabulosa que ele tem. Aí acontece aquela união inesperada, que o Piccolo chega lá pra poder enfrentar o Raditz junto com o do Goku, a gente tá ligado. O que você está fazendo aqui? Perseguindo ele. Por mais que eu queira matar o safado, eu vou ter mais chances se a gente lutar junto, ele tá comentando. E já tá careca de saber dessa história, né, mas é legal, mano, a gente vê ela reproduzida assim do jogo. A gente sabe muito bem, Piccolo, que você volta, assim, pros seus planos de dominação. Ó, o sisteminha de escolhas que eles mencionaram no trailer de mais cedo, que conforme a escolha... Deixa eu só abaixar um pouquinho. Conforme a escolha que a gente fizer, os rumos que a história vai... que ela vai acabar tomando, né, podem ser diferentes do que acontece no anime. Esse é um dos pontos que eu tô muito interessado em saber, cara. Como é que essas escolhas vão influenciar e pra onde... e pra que rumo que vai nessa história? Diferente do que rola no anime que a gente já tá acostumado. Ó, o Raditz tá ali com o Gohan. Agora o Goku tem que enfrentar o Raditz junto com o Piccolo. Nice. Oh, Kakarot. Eu pensei que você, pelo menos, seria mais inteligente do que isso. Mas você não tem ideia de quão fora da sua liga você está. Vamos passar as alegrias. Nós estamos aqui para te levá-lo. Simples como isso. Eu estou desculpando, irmão. Eu estava pensando sobre o meu oferta e eu... mudou a minha mente. Você provavelmente vai deixar o resto de nós mais lentos. Vai atrapalhar o resto de nós, né? Você vai morrer! E por trair a raça Sayajin, você vai morrer. É isso. Jogue ele lá na montanha. Deixa eu ver. Ah, ele tá falando ali do Vegeta e do Nappa. Você pode treinar o resto da sua vida e você não vai chegar no nível deles. Caramba, é? A destruição? Ó, carregou ali os ataques especiais. Olha, ele trocou com o Piccolo. Nice. Explosion Demon Wave Explosive Breath Cannon ali. O único problema é que leva um pouco tempo para encarar ele antes de eu usar ele. Então eu vou precisar para lutar ele alone até então. Caraca, Tommy. Entendi. Agora eu vou cuidar dele. Ó, trocou de novo. Hein? Tome. Da hora, né? Ah, ele caiu no chão. Acho que ele ia cair lá em aquelas pedras ali e estourar tudo, ó. Diga-me adeus, Kakarot. Aquele scriptzinho, né? Maroto. O que? Power level 1307. Não hurt meu pai. Caramba, que nostalgia, véi. E mais um anúncio do pessoal aqui, pelo jeito, né? Beleza, eu cortei aqui. Vamos lá. Não, pariu! Não faça isso! Por favor, ele é apenas um... É apenas um filho? É o que você ia dizer, Kakarot? Não se preocupe, irmão. Você vai ver seu filho de novo? No próximo mundo? No próximo mundo. O que? Você, pequeno! Piccolo! Piccolo! Você está atacado! Faça agora! Macangô-sapô! Ah! Você está louco? Talvez, mas... É a única maneira de você matar! Desculpe de você esperar. Você está pronto? Faça isso! Que legal! A primeira pessoa... Eles falaram disso no trailer de mais cedo. De... Em alguns momentos na campanha, a gente ter essa perspectiva em primeira pessoa para dar mais uma imersão, sabe? Dar uma imersão maior, no caso. Eu não compartilho o Kakarot's taste por desculpamento. Vá para a infernidade. Ah, rapaz. Vegeta, você fala tão grande por um monstro. Você pode me apontar isso? Não! Nossa senhora! Agora eles estão indo meio com o Z, né? Não, toma! Que doido, né, mano? Pô, tomara que eles disponibilizem uma demo para cá o mais breve possível. A roupa do Vegeta foi regaçando toda, vocês viram, né? Nossa senhora, irmão! Nossa, como é que está o cenário, velho? Todo regaçado também agora? Que louco, irmão! E aí? Vegeta! Não acho que é a minha hora. Ué! Trocou pro Goku Blue. Uh, rapaz Olha aí, ó, Brolyzão da massa Relembrando aí, Dragon Ball Super Broly, né Eles começaram enfrentando o Frieza Que o Frieza também participa dessa luta meio que Indiretamente, na verdade ele não participa, né Ele só atiça a luta mesmo É, mas tem um momento muito bom no filme, velho Que ele sem querer entra no meio da parada Ele apanha pra caramba do Broly Que da hora, mano Fizeram a fusão ali, massa Ó, de acordo com ele Hum, tome Broly é um tanque humano, né? Tá doido Que foda, velho Que nem no filme também, ó Alguns golpes ali, referências Lembro disso no Dragon Ball FighterZ também Que o Godita usou Daora, mano Ele defletindo as rajadas de Ki Tá doido Eu só estava mais forte Muito, muito da hora, galera Então é isso, pessoal, esses aqui são os 11 minutos de gameplay Publicados lá pelo pessoal do GameSpot Algumas lutas aqui bem interessantes A gente pôde conferir um pouquinho melhor, né? Do gameplay puro, não scriptado e tudo Porque realmente foi uma captura que o pessoal acabou fazendo lá na Summer Game Fest Quem teve a oportunidade de jogar e tudo E agora eu quero muito saber a opinião de vocês O que vocês acharam desses 11 minutos de gameplay aqui do Dragon Ball Spark in Zero? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal E mais uma vez, não se esqueçam do likezão Se inscrever aí e ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu curti pra caramba o que eu vi, cara Eu quero muito saber a opinião de vocês Um beijão pra todos aí Até mais e fuemos, meus amigos E aí Tchau, tchau, tchau